Fala, galera! Ascariante na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça, e dessa vez eu estou aqui pra mostrar o top 10 do meu servidor, galera. Esse servidor aqui é um servidor muito difícil e muito competitivo, galera. Pra quem não sabe, eu estou no primeiro servidor lançado no game. Primeiro, primeiraço, galera, primeiraço. Pegasus 1. Muito difícil, os caras são brabos demais, eu vou estar mostrando aqui o top 10, quais os personagens eles estão utilizando, como é que está o nível deles em comparação aos outros. Tem uns aqui que são astronômicos, cara, um negócio assim, absurdo. Outros assim, dá pra poder brincar um pouquinho. Mas, galera, antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer aqui, rapaz. Dá essa moral aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando sempre aqui do parceiro do canal Rei dos Coins, caso você queira fazer aquela recarga marota, tá aqui, galera. Site top demais. Entrega rápida e você pode estar recarregando o valor que você estiver precisando, cara. Isso aí faz a diferença, cara. Faz a diferença, beleza? Tamo junto e vamos que vamos para o top 10. Vou entrar aqui no Coliseu, galera. Vocês sabem mais ou menos como é que está os meus personagens, né? Galera, tá complicado. Mas vou estar mostrando aqui. Eu estou top 17 agora, tentando subir mais um pouquinho. Acredito que essa semana agora eu consiga dar mais um up, galera. Eu consigo dar mais um up aí. Mas vou estar mostrando pra vocês aqui como está atualmente. A temporada termina daqui a 13 horas, galera, como vocês podem ver. Temporada vai estar terminando e vai estar reiniciando e a gente começa a brincadeira tudo de novo. Acho que agora eu consigo pegar top 10 na próxima temporada. Acho que sim, cara. Vamos ver, vamos ver. Mas vamos lá, galera, vamos lá pra gente poder dar uma olhadinha aqui, ó. Ranking. Começar aqui do top 10 pro top 1, beleza? Aqui a gente vai vendo a evolução e o negócio vai subindo aí de uma forma muito louca, cara. O power aqui, rapaz, o up. É uma doideira só. É o mister, é o personagem aqui, galera. O player top 10 do meu servidor, como vocês podem ver. Vou clicar aqui, ó. Vocês vão ver o personagem, galera. Ele usa a Marine. Tá vendo aqui, ó. Marine. 245, cara. Tá com power bem legal, cara. Power bem legal aí. Level 200, galera. Eu ainda não consegui botar todos os meus level 200. Botei só 2 ou 3. Então eu preciso botar mais 2 ou 3, né? Level 200 aí pra poder estar liberando pra todo mundo. Mas vocês podem ver aqui, ó. Joiazinha, ok. Nada absurdo. Armadura, ok também. Tá num nível assim, galera. Aceitável, tá? Pra um nível aceitável de personagem normal, cara. Aqui também, brabíssimo. 210. Meu doco tá até mais forte que o dele. 276. Brabíssimo também, ó. O Saga aqui, ele tá um pouquinho mais fraco. E, galera, Sirius. Muita gente no meu servidor está usando o Sirius top 10, galera. Vocês vão ver. Muita doideira. O Sirius aqui tá bem cotado pra caramba, cara. Vamos seguindo pra cá. Tá vendo aqui o Sirius? Leva 200. Tá usando assim essa formação, cara. Temos aqui água, terra, vento, fogo e dark, beleza? Então, fechando aqui o 5 bonitão aí. Um de cada elemento, beleza? Dá bastante up aí na conta, beleza? Aqui os níveis que ele tá. A formação. E ele tá aqui nos amigões, cara. Aqui, ó. A guilda dele. Guilda dos amigões, beleza? Chefzão aqui. O Renato. Grande abraço, Renato. Vamos que vamos. Guilda brasileira, né, galera? Vamos que vamos. Aqui, ó. Macho 69. É o top 9 do meu servidor aqui, galera. Também usando o Sirius. Usando aqui o Doku também. O Doku já tá um pouquinho melhor. 289. O Sirius aqui, 213. Tá fortinho. 220. Máscara da Morte. Muita gente tá usando Máscara da Morte também aqui, ó. Essa backline aqui. Uma galera tá usando bem bar... Bem bar... Tipo assim... Não muito, mas uma galera usa, assim... Bastante no top. Aqui, ó. Também o Saga Maligno, 120. Tá até um pouquinho fraco, né? Ainda não tá muito forte. Mas o Saga é o Saga, né, cara? Sabe como é que é? Aqui também, de novo, a informação. Tá na guilda aqui, ó. Kurama. Vocês podem ver. O top aqui, ó. Milocek. Top demais. Partindo pro top 8, galera. MM 120. MM 120. Tá aqui, ó. Olha a front. Ele usa esse aqui na front também. O Sirius. Forte. E tá usando o Mish, né? Também é uma front bem legal. O Aiolos, né? O Aiolos dele tá bem mais forte, né? Tá quase vermelhando aí, né? Aqui o Aiolos dele tá roubadíssimo. O 271. Muito forte. E o Mupa, daquele suportzão, tá aqui também bem bacana. As joias aqui tão razoáveis, né, galera? Não tá nada absurdo. Não tem nada assim. Ó, caramba. Esse aqui é apelo. Não. Tá ok, cara. Os joias dourados aí, ok. Top 8 aqui. O Top 7, Gustafar, galera. Aqui já tá usando o Astéreo, né, cara? Já é um pouco diferenciado aí. Não tá usando o Sirius, mas o Astéreo também é muito roubado. O Mu já tá um pouquinho mais tranquilo. Nada absurdo. Tá usando o Sirius também, né? O Sirius... Não, desculpa. O Sirius ou Astéreo, né? Tá usando os dois, mais o Mu. Usando aqui também o Aiolo. Aiola, né? O Aiola. Sempre confundo o nome, né? Tudo bem. O Aiola aqui. 171 tá ok. E também o Mish. Tá bem... Mais ou menos, né, galera? Bem mais ou menos aí. Deixa eu mostrar pra vocês a informação aqui, ó. A informação dele tá no Brothers BR, cara. Brothers BR, que é do Braddock. Um grande abraço, Braddock. Mais uma guilda BR aqui pra gente, cara. Top demais. Guilda zona BR aqui, tirando onda. E agora começa a guilda apelona do meu servidor. Se você ver aqui, ó. Free to play. Não tem nada de free to play. Vamos lá pra você ver o time dele aqui, ó. Olha isso, galera. Também tá usando o Sirius, cara. Vou até testar o Sirius do meu time, porque tá todo mundo usando esse cara. Vou até testar. É o Mish. Brabíssimo. Aqui o Aiola, né? 220 aqui de power. O Aiolos. Show. Tá usando essa dupla aqui, que é bem bacana. E o Mu. Razoável, razoável. A informação dele aqui, ó. Já tá na fase 1537, cara. Pra você ter noção. E o top aqui, ó. Da free to play, galera. É o Vorinus. Vorinus. Sei lá como é que fala isso. Meu amigo, olha o power desse cara, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, cara. Muito forte, muito forte. Esse cara aqui, ó. Brabíssimo. Ah, galera. Tem como ver, tá? O top do servidor. Tá vendo? O top do servidor não. Dá pra ver qualquer um aqui, galera. Na verdade. É bem interessante o sistema que você pode estar verificando as guildas, tá? E olhando como é que estão aqui, ó. Tá muito roubada. Essa guida aqui é muito roubada. Vamos lá. Top de mais aqui, ó. Christopher. Acho que é assim que se fala, né? Christopher. Os Christopher. Sei lá como é que fala isso aqui, ó. Misty. E também, olha. Tu vê que tem um padrãozinho aqui, né, galera? Não foge muito desses personagens aqui. Ele tá até um pouquinho mais fraco do que eu imaginava, né? Old School. Aí, ó. Os Cato. Os Superfero. Os Chacal. Os Hades. Eita, tem os tudo aqui. Os Chaca. Mas tá aqui, ó. E a guilda mais tranquila, né? Uma guilda assim mais normal. Top 4. Agora começa uma apelação um pouquinho maior. Já temos um Misha aqui muito roubado. Um Aiola aqui também muito roubado. O próprio Aiolos aqui também já tá vermelho, né, cara? O dele aqui também já tá quase lá. A joia aqui, ó. Tem uma joia vermelha já, né? Isso aí já começa a ficar roubadíssimo. Começou a botar joia vermelha e fica um negócio complicado. Nível 49. Aqui, ó. Fase 17-31, cara. Olha só. E tá sem guilda associada. Vou chamar ela pra minha guilda. Pera, deixa eu sonar lá no Unido aqui, ó. A lista me tá cheia mesmo, né? Depois eu envio uma mensagem pra ele. Vem pra minha guilda, rapaz. Não tem guilda. Vem pra minha, né? Ai, caramba. Hostel Mega aqui também faz parte do hoje, né? Como você pode ver aqui, é top 3. Tá vendo aqui? Tá usando até o Debaran. Brabíssimo aqui, ó. Não tá muito roubado não, mas já tá na fase, cara. 17 também, cara. Dá old school. Top. E aqui começa o nível Deus, cara. Aqui já fica complicado demais. Olha isso aqui. Ai, dá vontade de rir, cara. Dá vontade de rir. Eu tenho que rir, porque não tem como não rir disso aqui, cara. Olha isso, galera. Que roubo, cara. O Saga novo, né? Que eu nem peguei ainda. O cara já tem ele platinado, cara. Olha isso. Sagazão platinado. Olha. Ai, meu Deus do céu. Olha essas joias, galera. Olha essas joias, cara. Uma joia dessa aqui vale por todas as minhas de todos os meus times. 530 de pau. Pra você ter noção como é que tá. O nível aqui é diferenciado. É outro nível. Aqui da guilda Forever, galera. Essa guilda aqui com o Gemini Saga é o top deles aqui. O capitão, né? Não necessariamente o mais forte, mas é o capitão aqui. Nossa, mãe. Dá até medo, rapaz, desse cara aqui. E o top 1 brabo dos brabo. Free to play Felipe, galera. Esse aqui é o top 1. Tá quase nível 160. Já tem o Saga no máximo. Já tem o Máscara da Morte no máximo. No máximo. Só falta esse outro aqui que não botou ainda. Ó. 433, galera. Mas o Power dele também reflete nas joias. Olha isso. A armadura dele no máximo. Constelação já tá liberada. Essa Consciência Diária também já tá liberada. Vamos dar uma olhadinha aqui que ele já tem aqui, ó. Ele já tá, galera. Ai, não botou não. Em qual fase que ele tá. Mas ele já tem vários brasõezinhos aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. É muito forte, cara. Tá muito forte. A guilda Free to Play. Pegas o zoom, cara. Pô, tá muito forte. Muito, muito, muito forte. Nem comparação. O resto aqui, não sei... Deixa eu ver aqui, ó. O criador da Pegasus 5, né. Ele tá na Pegasus 1, mas a guilda dele é da Pegasus 5, tá. O cara que criou a guilda. Bem interessante. Tá muito roubado, cara. Tá muito roubado. E eu ainda tô aqui, ó. 17º lugar. Eu acho que eu consigo até subir mais um pouquinho, galera. Se eu me esforçar aqui, ó. Tem o Gustafá. O Gustafá, como eu já falei com vocês, ó. O Gustafá tá aqui, ó. No ranking 7º. Será que eu consigo derrotar o Gustafá? Olha como é que tá o time dele. Ele usou Astéria e o Sirius, né, cara. Vamos ver aqui, ó. Gustafá. Já joguei aqui. Vamos ver. Agora começa os especiais, né. Vamos lá. Ih, foi... Foi fácil. Ele foi fácil, galera. Foi fácil. Tá lá, mas... Não sei não, hein. Eu acho que eu podia estar no lugar dele lá, hein. Consegui mais um. Subi umzinho aqui, galera. Não desmerecendo o time do cara. Claro que não. Se ele tá ali porque ele é brabíssimo também, galera. Mas deu pra derrotar bem mais tranquilo do que eu imaginava. Entendeu? Tá aqui. O resto aqui é muito difícil, cara. Muito difícil. Vou ter que ficar mudando aqui, ó. Gustafá. Deve até bater mais um pouquinho nele aqui só pra... Subir mais um pouquinho. Eu queria pegar top 10 logo. Eu acho que eu consigo ainda pegar top 10 aqui, ó. O Telmeg, galera. Lembra do Telmeg aqui, ó. Que tá no ranking... Tá em terceiro colocado, galera. Terceiro colocado. Olha só. Vamos ver se eu consigo derrotar o terceiro colocado. Terceiro colocado do meu servidor, galera. Vamos lá. Tá forte pra caramba, é claro. Nossa. Agora que foi. Foi. Foi o saga dele. Falta o Máscara da Morte. Se o Máscara da Morte morrer, já era. Acabou. Acabou a partida. Aqui não tem como pra você, não. Se o Máscara da Morte sair no seu saga, aí vai ser difícil. Claro que a front dele tá segurando muito. Olha como é que tá segurando a front. Só a front vai 5 contra 3. E o cara tá segurando muito, galera. Muito mesmo. Ele tá usando esse aqui, esse nível aqui, né, galera. Esse máximo aqui é bônus de dano 20 mais 20, né. Então ele tá com bônus de dano muito alto. E eu perdi. Galera, por quê? Por causa do tempo, né, cara. Eu precisava ter derrotado ele dentro do tempo. Só que eu não consegui. Você vê como é que o negócio é complicado, cara. A front dele é muito forte. Agora eu perdi pra ele. Pô, brincadeira. Eu até pulei pensando que ia ganhar, né. Olha o free to play. O Shurata aqui também, ó. Galera, pro time que você acha que vai ganhar, tu perde. Olha isso aqui, ó. Ganhei. Tudo bem. Décimo quinto. Pô, tava pra pertinho, né, mas enfim. O Felipe, galera, eu não tenho nem coragem. Eu vou lutar contra o Felipe só pra vocês verem. Top 1, cara. Meu time tá forte, mas olha isso aqui. Vou até tirar do 4x pra vocês verem. Olha como é que meu time vai. Acabou, galera. Não tem nem como. Meu time sumiu. Não mata ninguém, cara. O Felipe é muito, mas muito forte, cara. Muito forte mesmo. É um negocinho absurdo. Mas já dá pra ver aí que... Tô tentando subir, galera. Tô tentando pegar a top 10. Subi duas posições agora. Mas acho que eu consigo subir mais um pouquinho. Mas é isso aí, galera. Já deu pra vocês verem como é que tá o top do meu servidor aqui. Tá um pouquinho difícil. Tem alguns um pouco mais fáceis, outros um pouco mais difíceis. Mas aí a gente vai tentando subir. Todos os times aqui são maravilhosos. Os caras são brabos demais. E um grande abraço pra todos os BRs aqui do servidor Pegasus 1. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! E aí